É com muito orgulho que vejo a nossa instituição chegar aos 30 anos e ambiciono que possamos estar cá muitos mais e com agrado que olhando à volta vejo tanta gente que fez questão de estar cá sabendo nós que de momento em termos de tarefas da nossa atividade ainda há muito trabalho, mas também estão a decorrer as eleições autárquicas que muitos de nós também estão envolvidos a salutar. Aliás, para mim é motivo de orgulho ver que vêm pedir e convidar a muitos dos nossos associados para fazerem parte desses movimentos porque conhecem capacidade a estas pessoas. Não há maior exemplo de devoção de força e de trabalho quando há relativamente, e ainda há bem pouco tempo, uma situação de um temporal derrubou e destruiu grande parte das estruturas produtivas desta vossa terra e algumas limítrofes. Na altura, isto de alguma maneira verdade seja dita que, como vê o país, uma comunidade relativamente homogénea é de alguma forma completamente atirada para uma situação de desgraça com uma intempérie a que a gente não pode de forma nenhuma indicar responsabilidades, a não ser ao São Pedro e no quando a gente vai à missa o que é certo é que lançou por terra muito do que foi uma vida, uma dedicação, um projeto, um investimento, um mundo de trabalho e de entrega. Aqui temos uma peça de um artesão local que conseguiu, numa maquete, demonstrar um campo maceira que foi a arte e o gênio do homem de se adaptar às condições em termos de clima e de solo que tínhamos na região e que fomos conquistando ao longo deste último século às dunas aqui do Norte do Conselho. O artesão está cá presente eu ia aproveitar para o saudar o Sr. Manuel Neves muito obrigado pelo seu trabalho. Não me lembro nenhum de vocês aqui com certeza se lembrará de termos tido ao longo desta vida ao longo destes 30 anos problemas de mercado no sentido de ter havido produtos que foram para o mercado e que não estavam em condições e ter havido um problema qualquer. Ouvimos isso muitas vezes aqui os nossos vizinhos já algumas vezes tivemos problemas mais a Norte nas Alemanhas também já houve problemas mas nós aqui no nosso cantinho lá vamos cumprindo aquilo que é a nossa missão e fazer com que os nossos produtos sejam sempre respeitados e que possam ser consumidos sem qualquer tipo de dificuldade. Esse é um trabalho que o Presidente da Câmara também tem posto mãos no sentido de fazer aqui um bocadinho de papel de caixeiro viajante de levar a organização a tudo quanto é sítio onde nós possamos demonstrar a qualidade daquilo que nós produzimos e aquilo que nós somos capazes de produzir. Por isso mais ali a Dra. Lucinda vai convosco à Agro vai convosco à Agro ao Semana a qualquer sítio onde nós possamos expor aquilo que aqui produzimos nós lá estamos. Esta é uma atividade que tem números verdadeiramente impressionantes como vocês sabem. Mais de 100 milhões de euros por ano de produção. Mais de 10 mil pessoas fazem parte desta fileira que põe de pé todo este nosso produto. E portanto naturalmente que a Câmara tem que estar atenta tem que estar disponível tem que continuar a defender-vos e tem que continuar a criar condições para que seja possível produzirmos ainda mais e melhor.